Fala Família Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou o Adriano, aqui do canal Laios Santos TV Antes de eu começar a já meter em marcha aqui, família, na notícia, sem enrolação Já peço que todos deixem o like, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem com o máximo de Santistas que vocês quiserem Só assim vai fazer com que o nosso canal chegue a mais e mais Santistas dentro e fora do Brasil, tudo bem? Então saiu aqui, família, uma notícia de agora mesmo Lembrando que hoje é dia 6 de maio de 2021 Saiu essa notícia aqui às 16 horas da tarde do dia 6 de maio Que é referente ao Tribunal do Trabalho, tá? Então eu vou ler aqui a notícia pra vocês, sem muita enrolação Tribunal do Trabalho sugere acordo com o Santos e mais 3 times aqui da capital Por dívidas de 36 milhões Proposta é concentrar a execução com pagamentos fixo mensal por até 36 meses Família, eu só vou ler a parte do Santos, tudo bem? Quem quiser saber mais de outros times aí que vai procurar outros canal O Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, que inclui parte da Grande São Paulo e Baixada Santista Negocia os quatro grandes clubes do Estado a assinatura de um acordo para concentração de execução trabalhista Que somam cerca de 36 milhões A intenção é que os clubes se comprometam a pagar valor fixo mensais por um prazo de até 36 meses Para o pagamento de dívidas de ações com sentenças transitadas em julgado Aquelas que não há mais recurso O acordo suspenderia penhoras em troca de uma garantia O Santos, segundo o desembargador, Sério Pinto Martins, corregedor do tribunal É o mais próximo de um acordo Com cerca de 7,7 milhões a quitar O clube pretende pagar parcelas de 250 mil mensais A Vila Belmiro será dada em garantia caso o acordo não seja assinado Ou não seja mantido se o Santos não cumprir o acordo Enfim, esse é o acordo do Santos, torcida Santista Eu particularmente acho muito importante isso Que já é uma dívida a menos para o clube Querendo ou não, é uma parcela comparada a milhões e milhões e milhões Que some do Santos Futebol Clube Que ninguém entende para onde vai esse dinheiro É uma parcela baixa para o clube E assim que está, uma dívida a menos Vida que segue, bora para cima Deixa o comentário aí, você torcedor Santista O que você achou dessa notícia Se é bom o Santos pagar mesmo Deixar tudo quitadinho, casa em ordem Limpinha para a gente seguir o rumo Então é isso aí, tá torcedor? Deixa seu like, se inscreva-se no canal Compartilhe com o máximo de Santista que vocês quiserem Eu vou estar deixando o meu Instagram Fixado aí nos comentários Quem quiser me seguir, me acompanhar lá no Instagram Bora lá, bora ter uma calma aí dessa E chegar lá, falar que está vindo do canal Vou seguir de volta, tudo bem? E outra coisa, família Se você quer ver a Notícias dos Santos Todos os dias Às 18h30 da tarde Ou às 6h30 da tarde Vai ter Notícias dos Santos aqui, tá? Notícias diárias Dos Santos de verdadeiras, tá? Então se você quer acompanhar Já vai se inscrevendo no canal, tá? Fiquem todos vocês com Deus Até o próximo vídeo É nóis santos, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau